Boa tarde a todos e a todas. Na semana passada, nós iniciamos a conversa sobre o Poema em Prosa, gênero que foi criado pelo francês Charles Baudelaire, com o livro Pequenos Poemas em Prosa. O que diferencia esse gênero de outros gêneros poéticos como o raicai, o soneto, o tanca, o sejô, o oriqui, a litania, é que, no caso do Poema em Prosa, não há regras. O que diferencia um Poema em Prosa de um texto qualquer, de um conto, uma crônica, uma página de uma novela ou de um romance, um artigo, é que, no caso do Poema em Prosa, há uma intenção estética, fundada na materialidade da linguagem, para usarmos uma expressão cara ao Roman Jacobson. Ou seja, no Poema em Prosa, você tem a musicalidade, tem plasticidade, tem muito mais liberdade para romper com a sintaxe, criar neologismos, enfim, fazer do texto aquilo que você quiser, inclusive utilizando a paródia de outros gêneros. Nos Pequenos Poemas em Prosa de Baudelaire, por exemplo, nós encontramos alguns textos que recordam um pouco aos diálogos de uma peça de teatro, ou uma crônica, enfim, outras formas de prosa. Agora, há uma diferença muito importante entre o Poema em Prosa e qualquer texto de prosa de ficção. Isso porque, num conto, numa novela, num romance, você tem personagens, tem as dimensões de tempo e de espaço, tem peripécias. E no Poema em Prosa, tudo isso é dispensável. Se você quiser, você pode incluir personagens, mas isso não é fundamental, porque o Poema em Prosa não conta uma história. Ele pode ser simplesmente uma viagem pela linguagem, dialogando e parodiando vários outros tipos de texto. Daí nós falarmos que o Poema em Prosa é um gênero híbrido, porque ele se alimenta de outras formas de texto, e não apenas de texto literário. Bom, isso para recordarmos um pouco o tema da aula passada. A Dirce ia entrar... Ah, está aqui. Assim que a Dirce entrar, nós daremos prosseguimento. Boa tarde, Dirce. Então, na semana passada, nós lemos alguns trechos dos pequenos poemas em prosa, de Baudelaire, da Estação no Infermo, de Rimbaud, e de Ijeitur, de Malarmé. Hoje vamos ler alguns trechos dos Cantos de Maldoró, de Lothramon, e também alguns poemas em prosa de autores brasileiros. Bem, os Cantos de Maldoró, cujo primeiro volume foi publicado em 1868, chama a atenção já pelo título. Embora o autor use a palavra cantos, que remete aos poemas épicos de Homero, não temos aqui nenhum único verso. Todos os seis cantos do livro são escritos em forma narrativa, como se fossem pequenos contos independentes. Inclusive, se Lothramon quisesse chamar o seu livro de Contos de Maldoró, também seria possível, uma vez que há vários personagens e situações. do mesmo modo que, em suas poesias, publicadas pouco tempo antes de seu falecimento, encontramos a paródia de provérbios e frases atribuídos às celebridades, assim como acontece nos provérbios do inferno, de William Blake em O Casamento do Céu com o Inferno, mas sem incluir uma única composição em versos metrificados e rimados, ou mesmo em versos livres. Ao se proclamar poeta, portanto, Lothramon está afirmando a independência da poesia em relação ao verso e a possibilidade da criação poética em outras estruturas e formas textuais, derivadas do poema em prosa, criado por Baudelaire e praticado também por Rimbaud e Mallarmé. A poeticidade não estaria na contagem de sílabas, mas na adoção de diversos outros recursos, desde a ruptura dos gêneros, com a paródia de contos de fadas, histórias de terror, parábolas morais, textos filosóficos, aforismos e outros tipos de texto, até o diálogo intertextual com Homero ou Lord Byron. O uso de figuras de linguagem, como a metáfora, a prosopopeia, a hipérbole, os paradoxos e, sobretudo, as imagens híbridas, como os homens com cabeça de pelicano. A poeticidade estaria também na quebra das delimitações de tempo e espaço e no livre curso da experimentação e da imaginação, para além de qualquer tipo de classificação literária. Lothramon apresentará uma série de cenas de extrema violência e crueldade, como o estupro de uma menina por Maldoror e seu bulldog, o assassinato de náufragos a tiros de espingarda, a visita de Deus a um prostíbulo, onde esfola um rapaz, entre outras cenas bizarras, como a do acasalamento de Maldoror com uma fêmea de tubarão. Conforme escreve Gaston Bachelard, a obra de Lothramon é uma verdadeira fenomenologia da agressão. Ela é agressão pura, assim como podemos falar de poesia pura. Se, por um lado, o poeta francês buscou chocar os padrões morais e religiosos da época, nem por isso podemos considerá-lo um satanista, um cultor da violência, da tortura ou do assassinato em massa. Do mesmo modo que acontece com autores como o Marquês de Sade, precisamos considerar Lothramon o autor de uma obra imaginativa, de fantasia macabra, sem qualquer tipo de limite moral. É justamente nessa amoralidade que consiste o seu caráter singular, situado no campo da literatura, sem qualquer viés de natureza política ou comportamental. Conforme escreve Cláudio Willer, nessa obra estão presentes as impossibilidades do referente, convertidas em possibilidades do discurso. Além da violência física, propriamente dita, faz parte dos cantos de Maldoror a agressão contra a ordem natural. Como a bruxa transformada em bola de esterco, vítima dos amantes, a quem havia transformado em animais. O homem-peixe, desiludido com a humanidade, o par de adolescentes tarântulas, entre outras criaturas híbridas. Lothré Amon descreve um mundo que se metamorfoseia, onde sempre se observa um desvio das leis da natureza, regido por uma lógica semelhante à do sonho. O próprio personagem central desse livro insólito está em constante metamorfose. Segundo escreve o poeta francês, Maldoror tinha uma faculdade especial para tomar formas irreconhecíveis. A própria maneira como esse antidemiúrgo aparece no livro é mutável. Ora, ele narra os acontecimentos em primeira pessoa. Ora, é referido na terceira pessoa. Como escreve Cláudio Vila, abre aspas, o tempo é objeto de metamorfose. Na maior parte dos relatos, a ação é no presente, a época em que Lothré Amon viveu, com vários signos da modernidade de então, lojas, bulevares, ônibus, para simular realismo. Em outros, há cenários que poderiam ser de qualquer época ou acontecimentos de uma idade média de castelos e combates de cavalaria, ambiente do gênero intitulado romance gótico ou horror gótico, como no episódio dos adolescentes aranhas. Fecha aspas. No plano da macroestrutura da obra, a metamorfose rege ainda a sucessão dos episódios que não obedece a nenhuma ordem linear, como se o texto se transformasse o tempo todo, de um para outro canto. A comparação com o taleidoscópio aqui é pertinente. Estamos diante de um texto paródico e híbrido, onde a única coisa estável é a permanente instabilidade. Muito bem. Eu usei aqui um palavrão, macroestrutura. O que é que vem a ser isso? Quando nós analisamos uma obra literária, nós podemos analisá-la sob duas óticas, a da microestrutura e a da macroestrutura. Por exemplo, se eu for analisar a obra poética de Mallarmé e eu resolvo estudar o seu vocabulário, onde há palavras como o azul, o nada, o acaso, jogos, dados, o infinito, a seda, o mar. Agora, se eu for estudar o vocabulário de Mallarmé e a maneira como ele constrói os versos, a sua métrica, a distribuição de rimas, o vocabulário, o uso de figuras de linguagem, esse é um estudo da microestética. Eu posso pesquisar ainda os neologismos de James Joyce, no Finnegan's Wake, também seria um estudo de microestética. Já a macroestética diz respeito ao estudo da estrutura geral da obra. Por exemplo, Cantos de Maldoró é dividido em sete cantos. Como que esses sete cantos se relacionam entre si? Quais são as características gerais que dizem respeito ao poema como totalidade? Enfim, o conjunto do poema é a sua macroestrutura, enquanto detalhes pontuais são a sua microestrutura. Muito bem. Vamos ler, então, alguns trechos dos Cantos de Maldoró, do Lothramon. O meu exemplar tem a assinatura, a dedicatória do Claudio Willer, que foi o tradutor. Tradutor e organizador, porque esse livro é uma obra completa de Lothramon. Então, vamos lá, página 73. Eu fiz um pacto com a prostituição a fim de semear a desordem entre as famílias. Recordo-me da noite que precedeu a essa perigosa ligação. Vi a minha frente um túmulo. Escutei um vagalume do tamanho de uma casa dizer-me, Volte a iluminar. Lê a inscrição. Não é de mim que vem essa ordem suprema. Uma vasta luz cor-de-sangue, Ante cujo aspecto meus maxilares bateram E meus braços tombaram inertes, Derramou-se pelos ares até o horizonte. Apoiei-me ao muro em ruínas, Pois ia cair. Eli, Aqui jaz um adolescente que morreu tuberculoso. Sabeis por quê? Não orai por ele. Muitos homens talvez não tivessem tanta coragem quanto eu. Enquanto isso, uma bela mulher nua Veio deitar-se a meus pés. Eu, para ela, com uma expressão triste, disse Podes te erguer. Estendi-lhe a mão com a qual o fratricida degola sua irmã. O vagalume, para mim. Tu pega uma pedra e mata-a. Por quê? Disse-lhe eu. Ele, para mim. Toma cuidado. Tu, o mais fraco, pois sou o mais forte. Essa aí se chama a prostituição. As lágrimas nos olhos, a raiva no coração, Senti nascer em mim uma força desconhecida. Peguei uma grande pedra. Depois de muitos esforços, Levantei-a com dificuldade até a altura do meu peito. Coloquei-a sobre o ombro com o braço. Escalei uma elevada montanha até o topo. Dali esmaguei o vagalume. Sua cabeça se enterrou no chão Até uma profundidade igual à altura de um homem. A pedra ricocheteou até a altura de seis igrejas. Foi despencar em um lago, Cujas águas baixaram por um instante, revoltas, Cavando um imenso cone invertido. A calma voltou à superfície. A luz de sangue não brilhou mais. Ai de mim! Ai de mim! Exclamou a bela mulher nua. Que fizeste? Eu disse para ela. Prefiro-te a ele, Pois tenho piedade dos infelizes. Não é tua culpa se a justiça eterna te criou. Ela para mim. Um dia os homens me farão justiça. Não te digo mais nada. Deixa-me partir para esconder no fundo do mar Minha tristeza infinita. Ninguém, a não ser tu e os monstros horrendos Que fervilham nesses negros abismos Não me despreza. És bom. Adeus. Ó tu que me amaste. Eu para ela. Adeus. Mais uma vez. Adeus. Eu te amarei para sempre. A partir de hoje, abandono a virtude. É por isso, ó povos, Ao ouvirdes o vento do inverno Gemer sobre o mar E junto às suas margens Ou por sobre as grandes cidades Que há muito se cobriram de luto por mim Ou através das frias regiões polares Dizeis Não é o espírito de Deus que passa É apenas o suspiro agudo da prostituição Unido aos gemidos graves do Montevideano Montevideano é o próprio Lotremont Que nasceu em Montevideo Crianças, sou eu quem o diz Então ajoelhai-vos Cheios de misericórdia E que os homens mais numerosos que os piolhos Façam longas orações Vamos ler mais um trecho? Aí eu já comento Lá em um bosque rodeado de flores Repousa o hermafrodita Profundamente adormecido na relva Molhada por seu pranto A lua separou seu disco Da massa de nuvens E acaricia com seus pálidos raios Essa fisionomia de adolescente Seus traços exprimem A mais viril energia E ao mesmo tempo A graça de uma virgem celestial Nada nele parece natural Nem mesmo os músculos do seu corpo Que abrem seu caminho Através do contorno harmonioso Das formas femininas Tem um abraço recurvado sobre a testa A outra mão A outra mão Apoiada contra o peito Como para comprimir Os batimentos de um coração Fechado a todas as confidências Oprimido pelo pesado fardo De um segredo eterno Cansado da vida Envergonhado Por caminhar entre seres Que não se assemelham a ele O desespero tomou conta de sua alma E prossegue sozinho Como o mendigo do vale Como obtém os meios de sobrevivência Almas caridosas Perdão Velam de perto por ele Que não suspeita dessa vigilância E não o abandonaram Ele é tão bom Ele é tão resignado De bom grado Fala, às vezes Com aqueles que têm O temperamento sensível Sem lhes tocar a mão Mantendo-se à distância No temor de um perigo imaginário Tomam-no geralmente por louco Um dia Quatro homens mascarados Que cumpriam ordens Atiraram-se sobre ele E o amarraram solidamente De tal modo Que só pudesse mexer as pernas O chicote abateu seus rudes látegos Sobre suas costas E lhe disseram que se dirigisse Sem demora para a estrada Que leva a Bicetre Ele se pôs a sorrir Enquanto recebia os açoites Ele falou com tamanho sentimento e inteligência Sobre as muitas ciências humanas Que havia estudado Demonstrando tamanha instrução Nesse que não havia ainda Transposto à soleira da juventude E sobre os destinos da humanidade A revelar inteiramente A nobreza poética da sua alma Que seus guardiões Assustados até a medula Pelo ato que haviam cometido Desamarraram seus membros Quebrados Prosternaram-se de joelhos Pedindo um perdão Que lhes foi concedido E se afastaram com os sinais De uma veneração Que não se concede Ordinariamente aos homens Eu li apenas dois fragmentos Para vocês terem uma ideia Do estilo de Lothramon Evidentemente Quem lê pela primeira vez Os Cantos de Maldoró Tem muita dificuldade Em considerar esse livro Como um poema Numa primeira leitura A maioria das pessoas Vai ler o livro Como se fosse Não os cantos de Maldoró Mas os contos de Maldoró E de fato Lothramon Incorpora personagens Cria pequenas narrativas Pequenas peripécias Mas o livro Não depende Desse aspecto ficcional Em várias passagens Dos cantos Não há Nenhuma ficção Mas uma série De reflexões Do poeta Ou do personagem Poeta De modo que a ficção É um dos elementos Que compõem o livro Mas não é o único Nem o central E o livro Não depende Exclusivamente De uma história Mas sobretudo Dos vários jogos De linguagem Que o autor Trabalha aqui Se nós formos Comparar Os cantos De Maldoró Com os poemas Que lemos Na semana passada No caso De pequenos poemas Em prosa De Baudelaire Cada texto Que tem um título É um poema Independente Sendo assim Não há uma narrativa Do início Ao final Do volume Cada texto É uma peça Autônoma No primeiro texto Ele pode utilizar Travessões E criar um diálogo Como se fosse Um diálogo De uma peça Teatral Em outro texto Ele pode Privilegiar A descrição De um cenário Em outro texto Ele pode fazer Uma reflexão Sobre alguma coisa Em outro texto Ele pode fazer Pode contar Uma pequena história Ou fazer Uma referência Autobiográfica Em suma A autonomia Em cada um Dos textos Que compõem Os pequenos Poemas Em prosa Já a estação No inferno De Rambô É diferente O texto Todo É narrado Em primeira pessoa E o livro É como se fosse O diário De uma viagem Sonhada Ao inferno Após Uma overdose Também Há Uma relativa Independência Entre Os vários textos Que compõem A estação No inferno Porém Todos esses textos Compõem Uma unidade Deixa eu ver O que o José Ricardo Escreveu Aí é uma Observação Do crítico Né? Ou do tradutor Porque no caso Da literatura Grega Fábula Era fábula Era um gênero Com características Próprias Né? Talvez o tradutor Tenha encontrado Uma poeticidade Nessas fábulas E a partir daí Ele tenha Feito Essa Aproximação Eu Modestamente Prefiro Prefiro Descordar Uma vez Que na Grécia A fábula Era um gênero Próprio Com suas próprias Características Bem No caso Da temporada No inferno Há então Há então Uma relativa Autonomia Entre as partes Embora elas Constituam Um todo Né? Uma macro Estrutura E claro Encontramos ali Uma forte Musicalidade Nas palavras Nas linhas Rambô Introduz Vários poemas Em verso Mesclados Com trechos Em prosa A função poética É muito mais presente Ali Mallarmé Nige Tour Faz uma prosa Altamente Hermética Né? Enigmática Cifrada Nós encontramos Também A poeticidade Sobretudo Na musicalidade Das frases Nas imagens Poéticas No modo Como ele Constrói O texto Que ao contrário De Rambô E de Lothramon Quase não tem A presença Ficcional Até existe Uma historinha Digamos assim Relacionada A Egitor Mas essa historinha É tão Esfiapada É tão Incompreensível Tão diluída No texto Que se nós Lemos Egitor Dificilmente Iremos Entender Esse texto Como um conto Uma novela Ou qualquer obra Ficcional O que aparece Em primeiro lugar É a função poética Aliás Em todas Essas obras Aparece em primeiro lugar A função poética Em Lothramon A presença Da ficção É um pouco Maior Porém Mesmo Nos capítulos Em que nós Temos Pequenas histórias Lothramon Lothramon Não é levado Ele não tem a pretensão De criar contos Ou novelas Ou romance Ele utiliza Alguns enredos E alguns personagens Mas logo Ele se livra Desses personagens E desse enredo Para desenvolver As suas reflexões Esse livro É muito mais Reflexivo Do que Ficcional As histórias Geralmente São pontos De partida Para ele Desenvolver Um pensamento A poeticidade Se perde Muito Na tradução Para o português Não é culpa Do Claudio Villa Mas se vocês Lerem o texto Em francês E depois Forem comparar Com o texto Em português Na língua Original Há muito mais Musicalidade Muito mais Plasticidade O texto Em português Perdeu muito A tradução Do Villa É correta É literal Mas ele Não conseguiu Trazer Para o nosso Idioma Os mesmos Recursos Presentes No texto Em francês Nas poesias De Lothramon Que é a sua Obra póstuma Nós também Encontramos Tudo Menos Poesia No sentido Que nós Geralmente Entendemos A palavra Porque é Uma coleção De aforismos Uma coleção De pequenas Frases Geralmente São paródias De frases Ditas Por celebridades Da história Da política Da poesia Da filosofia Só que Com o sentido Contrário É uma paródia Que inverte O sentido Original Das frases De um modo Geral Podemos dizer Que uma Das principais Características Da escrita De Lothramon É a paródia Associada A lógica Da metamorfose Ou seja Essa constante Transformação Não só Dos personagens Mas também Do texto Nós poderíamos Ficar horas Conversando Sobre Lothramon Mas não Não é O nosso Tema Exclusivo Aqui Hoje Antes De passarmos Para os Modernistas Brasileiros Vocês Gostariam De perguntar Ou comentar Alguma coisa Então Por favor A conceituação Da poesia Como sendo Uma das formas De conceitual De falar sobre a poesia Como sendo Uma violência Contra a língua Me pareceu bem Aplicável Nesse caso Porque Se trata De trazer A temática Digamos Da violência Mas fazendo Uma torção Contorcendo A própria língua Então Isso me pareceu Que é uma maneira De extrair A poeticidade E adicionalmente Um outro comentário Que me parece Que aí Há uma certa Antecipação Da poesia Surrealista Sem dúvida Os dois comentários São muito pertinentes Os surrealistas Consideravam Que Lothramon Foi o seu Profeta Ou talvez Até O primeiro Surrealista Assim como O Rambô Também é Invocado Como profeta O que você falou Sobre a violência Organizada Contra a língua É completamente Correto Não só Existe Essa violência Ficcional Nas pequenas Narrativas Que compõem O livro Mas também Uma violência Contra o idioma Que não é natural O francês Usado Por Lothramon Nesse livro Que foi publicado Na segunda metade Do século XIX Lembra muito Por incrível Que pareça O discurso Do método De René Descartes Claro Que são obras Antípodas Descartes Quer criar As bases Para a lógica Para a filosofia Enquanto Lothramon Parece criar As bases Para a destruição Da lógica Porém A maneira Como ele Diz as coisas Mais absurdas Mais paradoxais É construída Num francês Bastante rigoroso Como se ele Estivesse Defendendo Uma premissa Aqui também Nós temos O uso Da paródia Então sim Existe uma violência Organizada contra o idioma Seja pela paródia Seja pelas frases Muito longas Seja por uma Um pequeno Um certo conflito Com a sintaxe E várias outras invenções No campo Da microestética Aqui também Nós podemos Falar na macroestética Dos sete cantos Do livro E na microestética Dos recursos Usados Em frases Em linhas Bom Isso dá pano Para a manga Eu já dei Uma aula Sobre Lothramon No curso Rebeldes E Malditos E eu espero Voltar ao tema Quem sabe Numa palestra Mais para frente Bem Vamos ler então Manuel Bandeira Eu vou ler A minha edição Da Estrela da Vida Inteira Na página 133 Tem um poema Bastante conhecido Que se chama Tragédia Brasileira Misael Funcionário Da fazenda Com 63 anos De idade Conheceu Maria Elvira Na Lapa Prostituída Com sífilis Dermite nos dedos Uma aliança Empenhada E os dentes Em petição De miséria Misael Tirou Maria Elvira Da vida Instalou A num sobrado No estácio Pagou médico Dentista Manicura Dava tudo Quanto Ela queria Quando Maria Elvira Se apanhou De boca bonita Arranjou logo Um namorado Misael Não queria escândalo Podia dar Uma surra Um tiro Uma facada Não fez nada disso Mudou de casa Viveram Três anos Assim Toda vez Que Maria Elvira Arranjava namorado Misael Mudava de casa Os amantes Moraram No estácio Rocha Catete Rua General Pedra Olaria Ramos Bom Sucesso Vila Isabel Rua Marquês De Sapucaí Niterói Encantado Rua Clape Outra vez No estácio Todos os santos Catumbi Lavradio Boca do Mato Inválidos Não sei se alguém Está contando O número De namorados De Elvira Por fim Por fim Na rua Constituição Onde Misael Privado De sentidos E de inteligência Matou-a Com seis tiros E a polícia Foi encontrá-la Caída Indecúbito Dorsal Vestida De organde Azul Se Lothramon Faz a paródia Dos contos De fadas Dos contos De terror Manuel Bandeira Preferiu Parodiar A crônica De jornalismo Policial Ele faz aqui Uma descrição Bastante objetiva Uma narrativa Muito objetiva Como se fosse Um artigo Jornalístico Mesmo E no final Ele usa Uma Antichave De ouro Por fim Na rua Constituição Onde Misael Privado De sentidos E de inteligência Matou-a Com seis tiros A chave De ouro Num soneto Parnasiano Seria aquele Momento De maior Brilho De maior Beleza De maior Impacto Do soneto E aqui No caso Bandeira Fechou Seu poema Com uma cena Bastante violenta E ainda Com close Que lembra Um close Cinematográfico Ela foi Encontrada E a polícia Foi encontrá-la Caída Em decúbito Dorsal Vestida De organde Azul É uma cena De cinema Né? Eu vou ler Um outro Poema em prosa Do Bandeira Que é bem curtinho Chamado Conto Cruel A uremia Não deixava Dormir A filha Deu uma Injeção De sedol Papai Verá Que vai dormir O pai Aquetou-se E esperou Dez minutos Quinze minutos Vinte minutos Quem disse Que o sono Chegava? Então Ele implorou Chorando Meu Jesus Cristinho Trazer um Conteúdo Edificante Religioso Só que Bandeira Subverte Tudo isso Bem Como Terceiro Exemplo De poema Em prosa Eu vou ler Alguns trechos Do Menino Experimental De Murilo Mendes O texto Todo É construído Em frases Curtas Em Quase que Aforismos O menino Experimental Come as Nádegas Da avó E atira Os ossos Ao cachorro Aliás Eu vou Depois Publicar O link Desse poema No nosso Grupo De zap O menino Experimental Futuro Inquisidor Devora O livro E soletra O serrote O menino Experimental Não anda Nas nuvens Sabe Escolher Seus Objetos Adora A corda O revólver A tesoura O martelo O serrote A torquês Dança Com eles Conversa Os O menino Experimental Ateia Fogo Ao santuário Para testar A competência Dos bombeiros O menino Experimental Declarando Superado O manual De 1962 Corrige O professor De fenomenologia O menino Experimental Confessa-se Ateu E atoa O menino Experimental É desmamado É desmamado No primeiro dia Despreza Rômulo E Remo Acha A loba Uma galinha No ovo Pré-natal No oco Do pré-natal Gritava Champanhe Mamãe Depressa O menino Experimental Decreta A alienação De Aristóteles Expulsa-o Da sua zona Com a roupa Do corpo E amor Daçado Murilo Mendes Gostava Mais De Platão O menino Experimental Repele As propostas Da prima De 18 Anos Chamando-a De Bisavó O menino Experimental Escondendo Os pincéis Do pintor E trancando-o No vaso Sanitário Obriga-o A fundar A pop art Única Saída Do impasse O menino Experimental Ensina A vamp A amar Dorme Com um radar Debaixo Da cama O menino Experimental Dos animais Só admite O tigre E o piolho De bombardeio Deixa o cão Mesmo feroz E o piloto Civil Às pulgas O menino Experimental Benze O relâmpago O menino Experimental Antefilma O acontecimento Agressivo O apocalipse Fato do dia O menino Experimental Festeja Seu terceiro Aniversário Convidando Jean Genet E Sofia Loren Para jantar Espetados Espetados Na mesa Três punhais Acesos Uma imagem Bem surrealista O menino Experimental Despede A televisão Brinquedo Para analfabetos Surdos Mudos Doentes Antinites Padres Podres E crulã O menino O menino Experimental Atira Uma granada Em forma De falo Na mãe De Cristóvão Colombo Sepultando As Américas Esse poema Foi publicado No livro Poliedro De 1965 Bom Pensando Na macro Estrutura O texto Todo É construído A partir De frases Curtas Como Aforismos Ou fragmentos A imagética Surrealista Está presente Desde O primeiro Aforismo Menino Experimental Come as Nádegas Da avó E atira Os ossos Ao cachorro Aqui Há muito Humor Negro Muito Sarcasmo Bem mais Do que O uso Da ironia Há também Uma certa Apologia Da violência O menino Experimental Sabe escolher Seus objetos Adora A corda O revólver A tesouro O martelo O serrote O torquês Dança Com eles Conversos Claro que Essa violência Do texto Não significa Que Murilo Ou que Lotriamon Fossem Psicopatas Ou serial killers Há uma gozação Há uma gozação De tudo Gozação Da igreja Gozação Da filosofia O menino Experimental Declarando Superado O manual De 1962 Corrijo Professor De Fenomenologia Depois Aqui O menino Experimental Decreta A alienação De Aristóteles Em outro texto De Murilo Mendes Ele vai dizer Que anda A roda De Platão E detesta Aristóteles Há referências Ao comportamento A sexualidade Como aqui O menino Experimental Repele as propostas Da prima De 18 anos Chamando-a De Bisavó O que unifica O texto Todo É anáfora Porque cada Aforismo Vai começar Com essa frase O menino Experimental O que dá Também Um certo Ritmo Ao texto Há alusões À história Da arte Ele vai falar Da pop Arte Referências Irônicas À religião Menino Experimental Benzio Relâmpago Depois ele vai Falar do Apocalipse Vai incluir Personalidades Contemporâneas Dele Como Jean Genet E Sofia Loren E vai terminar Jogando uma Granada Em forma De pênis Na mãe De Cristóvão Colombo Para sepultar As Américas Enfim Esse é um Outro Exemplo De como Pode ser Construído O poema Em prosa E lembra Muito As poesias De Lotremont Que eu já citei Que também São Aforismos E ainda Os provérbios Do inferno De William Blake Muito bem Eu sempre faço Uma programação Do conteúdo Da aula Bem acima Da possibilidade De tempo Ficaram faltando Ainda as galáxias De Haroldo De Campos De Campos Que é um texto Importante Francis Ponge E o nosso amigo René Cher Então Se não houver Protestos Eu gostaria De terminar O nosso assunto Do poema Em prosa Na semana Que vem As galáxias De Haroldo É um texto Incontornável Nós precisamos Estudar As galáxias De Haroldo Nem que seja Brevemente Numa aula De uma hora Posteriormente Eu quero Falar Com mais tempo E calma Das galáxias Quem sabe Até uma palestra Sobre as galáxias Enfim Vamos pensar Em como Apresentar Esse conteúdo Do modo adequado Mas Quando falamos De poesia Em prosa Haroldo De Campos É obrigatório René Cher É obrigatório E Francis Ponge Também Então Semana que vem Continuamos Perguntas Comentários Que eu gostaria Que vocês Assimilassem bem É a ideia De que não Existe Uma única Possibilidade De poema Em prosa As possibilidades São quase Infinitas Eu fiz questão De escolher textos Muito diferentes Uns dos outros Como os poemas Em prosa Do Manuel Bandeira Do Murilo Mendes Do Rambô Do Lothramon Do Malarmé Do Baudelaire Para vocês Verem Como é um gênero Maleável É possível Fazer qualquer Coisa No poema Em prosa O que por um lado Parece fácil Mas por outro lado Exige uma disciplina Exige uma Consciência Muito grande No que você Está fazendo Beleza? Então é isso Turma Agradeço A todos E a todas Pela presença E semana que vem Concluiremos O nosso assunto Boa semana Para vocês E para quem For participar Da oficina Até amanhã